Miraculous está a um passo de chegar a quinta temporada, mas ainda tem muita coisa em aberto, muitas dúvidas e principalmente perguntas sem respostas. E no vídeo de hoje juntamos algumas delas e queremos que você, no final do vídeo, responda e crie as melhores teorias pra elas nos comentários. Então se quer entrar nessa, é só continuar assistindo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. A primeira delas é uma das mais frequentes, é porque Plague não sente a presença de Nuru e do Zu na mansão Agreste. Afinal, eles estão sobre o mesmo teto e uma vez ou outra os seus donos se cruzam pela casa, fazendo com que se aproximem. O corme da destruição se afasta de seu portador pra comer queijo escondido, mas não dá umas voltas pela casa pra constantemente descobrir os verdadeiros vilões? E por falar em vilão, por que Rockmoth nunca desistiu do Sr. Pombo? Logo na primeira, a comodização do Sr. Amier já deu pra ver que ele foi um fracasso. Até em taguador do tempo, ele foi transformado pela vigésima sexta vez. E não sendo o bastante, tivemos o episódio Sr. Pombo 72. Por isso, temos uma noção do porquê Nathalie, que é a cabeça dos planos mais bem elaborados. Ainda falando da família Greste, como Emily entrou em coma exatamente? Apesar de várias teorias e muitas certezas, não existe uma resposta exata pra isso. E ela está de fato morta ou em coma profundo? Essa é uma questão que divide os Miraculars. Mencionamos pai e mãe, agora vamos falar do filho. Adrien já foi akumatizado duas vezes em toda a série. Por que o modelo é um alvo mais fácil para os akumas, enquanto Marinette sempre consegue fugir da borboletinha do mal? Por que ela nunca é akumatizado enquanto Adrien só sofre? Já que envolvemos a Marinette, não vamos deixá-la de fora dessa lista. Há quase cinco temporadas, a garota sempre diz sobre querer ter o hamster, mas nunca falou o nome do bichinho. Além disso, qual a razão da lerdeza da Marinette em relação ao seu crush barra parceiro? Sabemos que a máscara confunde suas mentes, mas e aquele momento em que a Alia fez uma montagem com uma foto do modelo e a padeira jurou de pé junto que ele não tinha nada a ver com o Sr. Perfeitinho Adrien? Não era uma máscara, apenas cegueira mesmo. E ela não é a única que precisa de um óculos. Na verdade, todos precisam, não apenas pelas aparências óbvias, mas também muitos momentos que ficaram bem na cara que os adolescentes se transformaram. Por que ninguém nunca notou isso? Quem vê a amizade de Chloe e Sabrina simplesmente não acredita em como a ruiva se submete tanto às maldades da Patricinha. Então aí vai. Por que Sabrina é tão obcecada na sua amizade com a Chloe a ponto de se fazer de escrava dela? Não é possível que essa seja a única razão do Miraculous do Cachorro ser feito pra você, Sabrina. Voltando para a protagonista, é compreensível que ela saiba dirigir uma motoquinha. Mas convenhamos, como ela sabe dirigir um carrão? Enquanto isso, Cat Noir sofreu pra dirigir um ônibus em Zoubizou. Faria mais sentido que ele soubesse, já que é ele o rico e seu pai o obriga a aprender de tudo um pouco. J.G. poderia ser uma delas. E como os dois protagonistas conseguem reconhecer seus colegas com tão poucas pistas? Por exemplo, Ladybug soube quem era Coração de Pedra pela voz, sendo que estava totalmente diferente e seu corpo todo modificado. De volta para outras questões. Sabemos que a única coisa que pode destruir o Miraculous é o Cataclismo do Cat Noir. Então como a joia do pavão foi danificada? E uma habilidade tão boa e foi tão pouco aproveitada, na verdade, ele só usou uma vez, porque a visão noturna de Cat Noir nunca mais foi mostrada na série, apenas em Tormenta. Não apenas isso foi deixado de lado, o que houve com a gravidez da professora Bouchier? Tudo bem que uma barriga não cresce da noite pro dia, mas isso sequer voltou a ser mencionado. Foi simplesmente esquecido no churrasco. Continuando, como Nathalie entrou na família Grest e como foi introduzida nos planos de Gabriel? E sabemos que Layla é uma super mentirosa desesperada por atenção, mas qual a razão dela ser assim? Porque ela sente prazer em enganar e destruir vidas, e pelos céus o que sua mãe faz da vida que sequer cuidou da educação da filha que demorou sabe lá quanto tempo pra voltar a frequentar a escola e ela nem notou como e por que sempre que Layla está por perto, parece que todos a seu redor perdem completamente a capacidade de pensar e usar o cérebro, caindo totalmente em todos os papinhos da colega com suas histórias claramente fantasiosas. E pra finalizar, por que o amor de Adrien e Marinette é tão perigoso para o mundo? Nas duas únicas vezes que seu relacionamento estava indo bem, o mundo acabou. E chegamos no final do vídeo, você sabe a resposta para algumas dessas perguntas? Crie teorias e escreva nos comentários, pois o céu é o limite. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista!